Eu sou Cláudio Kretti, eu sou artista, eu sou natural de Belém do Pará. Cresci numa cidade do interior do estado de São Paulo, Irasununga, e moro em São Paulo desde os meus 15 anos de idade. Eu faço escultura, instalações, desenho, performance. Tenho a impressão que o meu trabalho tem uma espinha dorsal que é dada pelo desenho, pela prática do desenho, que é uma constante em quase 30 anos, pelo menos, que eu trabalho, e da escultura. Então, desde 2014, eu realizo uma série que eu batizei genericamente de quimeras. Dentro dela, na verdade, eu às vezes chamo os trabalhos com outros nomes. Eu gosto desse exercício, de ficar pensando o nome. Geralmente, vem de leituras, vem da poesia. Então, os trabalhos acabam tendo e sendo quase que notações poéticas. A partir dessas coleções, comecei a pesquisar materiais, como já disse, da cultura popular, dita popular, e fazer espécies de assemblagens com esses materiais, criando objetos que dialogam, de certa forma, com o mundo, de onde eles vêm, mas eles também não têm mais nenhuma função desse lugar, de onde eles foram tirados. Então, na junção desses materiais, eu crio quase que objetos, coisas e seres que, às vezes, dialogam com a natureza, com o mundo animal. Isso são lembranças que surgem quando você está diante do trabalho, mas, ao mesmo tempo, não é isso. Então, essa inconclusão, digamos assim, que é quase uma figura, sem ser uma figura, é uma abstração, sem ser exatamente uma abstração, essa possibilidade de remeter à visualidade dos trabalhos a um campo muito grande de relações, é o que está me interessando nesse momento com essa série que eu venho desenvolvendo há alguns anos. Nesse momento de afastamento social e de estar nessa crise toda, eu tenho a sorte de ter meu local de trabalho, meu ateliê, muito perto da minha casa. Eu não moro no ateliê, mas ele é quase um anéxico da minha casa. Então, eu tenho podido trabalhar, tenho produzido bastante, inclusive. Nesse sentido, quer dizer, tem sido um momento de reflexão muito grande para o trabalho, mesmo estando afetado por tudo que está acontecendo, desenvolvendo esse atravessamento dessas coisas todas, tem sido importante para eu pensar na minha produção.